Música Aí eu sempre corro, aí depois eu venho tomar água de coco. Saudável, gostoso e ainda por cima barato. Para muita gente, tomar água de coco é um hábito. A bebida combina com praia, mas também tem espaço garantido nas grandes cidades. O coco combina com qualquer ocasião. Dia quente, ensolarado, você consegue vender em média 120, 130 cocos. Para dar conta de tanto consumo, haja produção. Em todo o país, são 2 bilhões de cocos por ano. As maiores plantações dessa fruta, que surgiu na Ásia, estão no Nordeste. Música Os números que envolvem o mercado do coco verde impressionam. Só aqui no Parque Ibirapuera, em São Paulo, são consumidos 2.500 cocos por dia. O que quase ninguém para para pensar é que essa fruta tão brasileira também pode ser um problema para o meio ambiente. Isso acontece porque, via de regra, o brasileiro só aproveita a água do coco. O destino da casca, que representa 80% do peso total da fruta, quase sempre é o lixo. Nós estamos começando com esse problema. Porque o Brasil continua crescendo mais ou menos uns 20% nessa produção de coco. A situação vai se agravar cada vez mais. Mas existem soluções. Algumas já até foram colocadas em prática. Em 2005, a Embrapa pôs em funcionamento o primeiro modelo dessa máquina. A engrenagem funciona como uma espécie de triturador. Depois de cortado, o coco é prensado para retirar toda a água armazenada. No fim do processo, o que sai da máquina é o pó e a fibra da casca. Hoje, existem pelo menos 15 unidades de processamento instaladas em todo o país. Uma delas é esta, que fica na zona leste de São Paulo. A empresa pode colocar no mercado 15 toneladas de fibras por mês. Uma matéria-prima cada vez mais útil e, claro, mais valiosa. Fátima é nova no negócio. Começou neste ano, mas já consegue processar quase 70 mil cocos por mês. No caso dela, o desafio de fazer diferente é ainda maior, já que esta é a única unidade que funciona dentro da cidade. No Nordeste, a fibra do coco é secada no sol, ao ar livre, e aqui não podemos nos dar o luxo disso. Existe o líquido da casca do coco verde, que não pode ser descartado no esgoto, porque ele tem muitas propriedades em tanino, potássio, sódio. E as pessoas, assim, estão procurando alternativas. Esse apelo ecológico no nosso produto do coco tem uma importância muito grande. A lista do que pode ser feito com a fibra do coco é cada dia maior. Chaxins, estofados, vasos. E os pesquisadores não param de inventar. A mais nova promessa é usar a fibra para fazer plástico. Como você pode ver, esse plástico tem mais maleabilidade, ele vai ficar com resistência mecânica maior frente ao plástico normal. Além disso, ele acelera o processo de biodegradação do plástico normal. Porque você está acrescentando fibras naturais. E está dando um fim mais nobre à fibra, que antes fazia parte da casca do coco, que era um lixo. Impedir que a casca do coco vá parar no lixo significa criar condições para que produção e consumo continuem crescendo, sem sobrecarregar a natureza. E o melhor, neste caso, fazer o que é certo para o meio ambiente é também um ótimo negócio. Eu me emociono, você coloca um coco que poderia estar descartado num aterro e ele se transforma imediatamente em fibra e pó. Fico pensando assim, estamos fazendo a nossa parte pela cidade. Fico pensando assim, estamos fazendo a nossa parte pela cidade.